Então meninas, já tomei café, Abra também, coloquei ali a carne pra cozinhar. Só tava faltando a carne mesmo. Porque o resto das coisas já tem prontos, graças a Deus. Então é uma livre quando tem almoço pronto em casa. Falta alguma coisa pra fazer só, é uma livre. E o suco, né? Só que o suco de caju, já não gosta muito, mas vai ser de caju. Começou a chover novamente, tá? Ficou frio novamente e esquentado, começou a chover de novo. Não, olha a bagunça aqui do meu armário. Tá bagunça total, meninas. Eu ainda não tive tempo de dar uma limpeza nele, uma organizada. Tem remédio para tudo que é canto. Porque assim, o tempo que eu fiquei de resguardo, né? Recente da operação, minha mãe veio pra cá organizar as coisas. Fazer comida, tomar conta da casa. Ela fazia tudo, né? O roxo. Arrumava. Mas assim, nunca é, né? Do jeito da gente. Então, às vezes sabe o resguardo das coisas e às vezes não sabe. Né? Coloca no canto. Ela falou, pai da mãe, não se preocupe não. Depois que eu passar o resguardo, tudo que eu consigo embaixar direitinho, aí eu vou dar uma organizada no armário. Vou limpar ele todinho e vou organizar. Isso aí é em outros vídeos quando eu tiver tempo. Então, se vocês verem meu armário desorganizado em alguns vídeos por aí, não ignorem, tá? Porque é tempo. Então, eu já vou mostrar pra vocês. A Ávila me ajudou bastante já. Tomou café. Quer dizer, ela não tomou café. Eu fui fazer o leite dela, que ela queria leite. E ela tirou o lençol. Ali já rasgou, meninas, ó. A capa do colchão. Ela tirou, colocou aqui, dobrou o lençol e colocou o travesseiro aqui em cima. Esse colchão aqui eu forro. Coloco os paninhos de Micaela e o travesseiro dela. E ligo ali a TV e coloco aquele remacho pra cá, assim, ó. Pra não ficar muito perto, né? E ela fica de olho vidrado ali na televisão. No que estiver passando, ela assiste desenho, novela, filme, o que for. Ela fica de olho duro. Só que eu não deixo muito tempo que a mãe falou que pode ser ruim pra visão dela, né? Faltou aqui pra arrumar. Eu vou arrumar agora. Tô falando baixinho porque ela tá dormindo. Graças a Deus. E a Ávila também deu uma arrumadinha aqui. Do jeito dela, mas arrumou, né? Ó. Do jeito dela. Mas depois eu dou uma puxadinha ali. Tem uns livros aqui no chão. Ainda tem uma caixinha de remédio ali, ó. Ficou um sapato ali e uma baguncinha ali. Mas depois aqui eu vou dar uma organizadinha melhor. Tá faltando organizar aqui também, meninas, ó. A bagunça de remédio. Isso aqui é pra o... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não quer focar. Não quer focar. Isso aqui é espasmo. É... De metilívi. É pra... Cólica. Acho que tava muito forte a cólica dela. Tava gritando bastante. A caixinha dele aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é tudo dela, né? Isso aqui foi meu. Isso aqui é para ser da mão. A médica passou pra ela. Sorine. Tá o nariz. Tá um pouquinho entupido. E aqui vou dar uma essa bagunça. E ela aqui, ó. Dormindo. Então, eu só vou puxar o colchão pra cá. E tirar essa coisa daqui. E... Agora eu vou arrumar aqui. E aproveitar o sono dali e passar essas roupinhas dela. Tá bom? Tchau. 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 Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E tá bom? Fiquem todas com Deus. E ela dormiu. Gente, eu terminei de almoçar agora. São duas horas da tarde. E já passei as roupas. Já cortei as roupinhas dela. Ela dormiu. Acordou de novo. Parei de almoçar. Dei mamar pra ela. Porque às vezes ela sente falta do peito. Mas sempre, né? Às vezes. Além de não apagador, eu dormi novamente. E agora eu vou editar alguns vídeos. Tá bom? Beijo. Tchauzinho. E até o próximo vídeo.